A quadra de esportes do colégio Joana Lima foi palco do encontro de início da campanha Busca Ativa Escolar 2023. Neste ano a ação tem como tema Fora da Escola Não Dá. Estiveram presentes o prefeito Raimundinho Daudiolá, o promotor de justiça Clodoaldo Nascimento, secretários municipais, professores, diretores, agentes comunitários de saúde e pais de alunos. Detectar essas crianças e adolescentes que estão sem estudar é um trabalho diário que é realizado pelos agentes comunitários de saúde. Nosso trabalho é muito importante porque é nós que estamos na casa das famílias e é nós que conseguimos detectar essas crianças e esses adolescentes que estão fora da escola. Então para nós é um trabalho muito gratificante porque quando a gente consegue localizar essas crianças ou adolescentes que estão fora da escola, a gente entra em contato com o pessoal da educação, a gente faz uma busca nestas crianças e nesses adolescentes e eles conseguem retornar à escola. Professores e diretores ficam sempre atentos nas faltas dos alunos. Esse é o primeiro passo da busca ativa. Essa busca é constante e preocupante a todos nós educadores. Então assim, no caso, faltou um aluno. Alguns dias a escola tem a ação de resgatar e trazer de volta, tentando solucionar da melhor forma. A ação realizada pela Secretaria de Educação em parceria com todas as secretarias do município tem como principal objetivo manter as crianças e adolescentes nas salas de aula, além de garantir um ensino de qualidade. Foi dado o pontapé inicial na campanha da busca ativa escolar 2023, ela que não só ocorre agora, mas durante todo o ano de 2023, para a luta contra a evasão escolar e a permanência dos nossos alunos dentro das escolas. Então o nosso lema é fora da escola não pode, e nós vamos fazer isso com muita dedicação e muito trabalho nesse ano. Com a presença maciça desses segmentos da sociedade, promotoria, conselho tutelar, sindicatos, trabalhadores, vereadores, secretários municipais, o prefeito, ACS, professores, enfim, o público foi grande, grandioso, e isso nos orgulhou muito. Mais gratidão a todos esses parceiros, esses irmãos, que estão de mãos dadas conosco nessa campanha. O prefeito Raimundinho Daldiolar fala sobre o desejo de sempre melhorar a educação em Presidente Dutra, levando o bem-estar e qualidade para os alunos e professores. Meu sonho, meu desejo, minha luta, incansavelmente, que nossa educação de Presidente Dutra, que nós tenha sucesso e que avance muito mais. Para nosso jovem e nossos pais de família se sentirem felizes com o desenvolvimento dos nossos alunos nas escolas de Presidente Dutra, que os professores também se sintam bem no seu lugar de trabalho. Quando se fala em educação, a gente vê que a gestão Raimundinho Daldiolar tem esse olhar diferenciado, que as crianças de hoje são, com certeza, o futuro de amanhã, não é, prefeito? É, com certeza. Eu sempre digo, olha, eu sofri muito há 60 anos atrás, a nossa educação naquela época estava engateando. Graças a Deus que hoje nós estamos se dedicando cada dia mais. Isso é que é o sonho para a Presidente Dutra, de eu trabalhar incansavelmente para que tenha educação melhor de qualidade aqui em Presidente Dutra. Além de levar o ensino de qualidade, escolas de qualidade também já estão à disposição dos alunos. Com certeza. Creche, como a gente está construindo uma creche aqui para servir melhor ao nosso povo do Presidente Dutra.